Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma dica de como colocar a linha na agulha. Já vi na internet algumas que você impressiona assim a agulha na linha, mas essa aqui pra mim tá muito difícil com agulha muito pequenininha, pessoal. Então, a melhor coisa que eu tinha e não sabia pra que servia é esse aqui, ó pessoal, esse aqui, esse bichinho aqui. Que tem o nome de passador de linha, é muito interessante. Linha vem geralmente no kit de agulhas, você acha ele separadamente em loja de aviamentos. E eu não fazia ideia de como usar isso aqui, gente. Minha mãe me ensinou, gente do céu, é a coisa mais fácil do mundo. Pra você que já não tá enxergando muito bem que nem eu, que eu enxergava igual uma águia há uns 10 anos atrás, agora eu vou precisar trocar meu óculos, você tem que fazer assim, ó. Ó, não sei se vocês estão vendo. A Mirelinha tava gravando pra mim. Ó, ele é tão fininho, você enfia ele dentro desse buraquinho aqui da agulha. Pelo menos você tem que enxergar o buraquinho da agulha. Ó, entrou, certo? Aí você aperta o quanto você quiser. Aí pega a linha, que eu nem tô enxergando a linha, gente. Tá tudo branco. Você enfia aqui, ó. Ó. Ó, tá vendo? Olha, foi fácil, hein? Eu tô de óculos, pessoal. E puxa. Ó. Olha aqui. Acabou. Não tem mágica, gente. Não tem mágica. Tá aqui. Se você passa nervoso. Enfiar a linha na agulha. Acabou os seus problemas. Esse negócio de fazer aqui na mão pode funcionar assim. Com linhas mais grossas, com agulhas mais grossas. Mas talvez a gente consegue fazer com linhas finas e agulhas finas. Mas eu não consegui, pessoal. Eu achei mais prático fazer isso. Então é isso. Essa é a dica de hoje, pessoal. Você que faz emendo aí, que eu faço os emendos aqui em casa no short do Nico. Nas coisas nossas, na minha calça. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau.